Quando a Terra parou Foi King Kong que protagonizou E Faiway foi quem deu a notícia do fim E a mensagem dizia assim Science Fiction Que loucura Dr. X E a criatura Seres andrógenos Rer and Janet Vem aventurar Ai que loucura A meia noite ver eu vou Este show Assistiu Boris Karloff na cova sinistra Cercado por tarântulas mil Arrepio senti quando vi Janet Scott Arrasá-la sem granada ou fuzil Dana Andrius disse E gritando avisou O horror sobre a plateia espalhou Era a guerra dos mundos Foi assim que a Terra explodiu em tão poucos segundos Nessa Science Fiction Que loucura Dr. X E a criatura Seres andrógenos Seres andrógenos Red and Janet Em aventura Mas que loucura A meia noite ver eu vou Este show Parece um show Ah, ah, ah A meia noite ver eu vou Este show Vem Amém.